Direto ao Ponto, apresentação Paulo Henrique Tenório, apoio Sicovano, Sindicato do Comércio Varejista de Mojimirim. De volta aqui no Direto ao Ponto da TV Impact, uma entrevista especial com Dom Pedro Paulo Teixeira Roque, Bispo da Paróquia Divina e Espírito Santo de Itapira, da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Qual é a estrutura hoje da igreja na região? Bom, vamos falar um pouco da estrutura geral. A Igreja Católica Apostólica Brasileira hoje está presente em todo o Brasil, exceção na Amazônia, organizada em dioceses, onde nós temos um bispo diocesano, talvez um bispo auxiliar ou um bispo coadjetor, padres e diáconos. A estrutura geral da igreja no Brasil, organizado assim, somos 45 bispos, organizados em suas diferentes funções. Ao todo, são aproximadamente 930 padres. Não sei precisar o número de diáconos. Calculo que, aqui no estado de São Paulo, umas 30 paróquias. É uma igreja nova, apesar de ter quase 100 anos, mas é uma igreja ainda que engatinha, se você considerar a fé católica com 2 mil anos. E ela também, nessa estrutura de igreja que eu te expliquei, ela está também presente fora do Brasil. Com igrejas nacionais também fundadas a partir da Igreja Católica Apostólica Brasileira. O último IBGE apontam 3 milhões de fiéis. O último censo do IBGE. Bom, a organização política, digamos assim, da igreja. A igreja, ela se reúne na pessoa dos bispos de 2 em 2 anos para a realização do concílio mundial das igrejas. Sendo que, num concílio se discute a doutrina e no outro se discute a administração da igreja, suas posturas, suas manifestações políticas, sua aparição na sociedade, seus documentos, suas publicações. Nós tivemos agora em janeiro um concílio que foi um concílio doutrinário, onde se define, se estuda e se discute entre os bispos a doutrina da igreja. E aquilo que ali é definido, a igreja aplica. É o órgão máximo da igreja. Por exemplo, no próximo concílio, nós teremos um concílio eleitoral dentro da igreja brasileira, onde bispos lançam chapas e são votados por outros bispos, onde 12 são eleitos. E esses 12 compõem a real chefia da igreja. Eles governam a igreja por 4 anos. Quer dizer, não tem a presença de um líder, de uma pessoa. Não. Não, mas é um conselho mesmo que administra. Quem governa a igreja é o colegiado dos bispos, que se fazem representar por 12 bispos eleitos para que administrem a igreja. Nós chamamos de conselho episcopal, que é uma parte da real chefia. A real chefia da igreja é o concílio, os bispos reunidos, que se fazem representar pelo conselho episcopal. Estes bispos do conselho episcopal administram a igreja no Brasil e fora do Brasil. A nossa paróquia aqui da região, fica em Itapira, né? Ela está ligada em qual diocese? A diocese é de Jundiaí? É, ela está ligada à diocese de Jundiaí, cujo bispo diocesano é Dom Jurandir Padovani. Eu sou bispo auxiliar de Dom Jurandir Padovani, em Jundiaí. E aqui na região de Itapira, pelo trabalho pastoral que nós temos, temos a paróquia em Itapira, a paróquia Divino Espírito Santo, a paróquia Sagrado Coração de Jesus e São Bento, em Amparo, comunidade São Miguel Arcanjo, em Serra Negra, comunidade, já me confundo, Santa Maria, em Lindóia e Águas de Lindóia, comunidade São Peregrino, em Mojiguassu. Mojiguassu, correto. Enfim, nós estamos estabelecendo a célula da família como igreja. E aí nós vamos formando comunidades. Entendi. E aqui, pelo trabalho que nós temos, a região de Itapira, a partir da minha Sagração Episcopal, dia 11 de agosto de 2013, foi levada à questão da prelazia. Prelazia é a região onde mora um prelado, um bispo, onde ele atua pastoralmente. Certo. Que é um governo autônomo dentro da Diocese de Jundiaí, nas normas da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Aqui em Mojimirim está faltando ainda, acho que, a criação de uma comunidade? Olha, nós já estamos trabalhando para isso, Paulo. Nós temos muitos fiéis aqui de Mojimirim. E eu não sei mais precisar em termos de número, mas são muitos fiéis. Muita gente sai daqui que participa das celebrações. Fiel e semanalmente saem daqui de Mojimirim e participam das santas missas, grupo de oração, estudo bíblico ou teológico na paróquia de Itapira. Mas nós já estamos trabalhando para construir aqui, em Mojimirim, uma paróquia da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Tem algum local já específico ainda, Tassi? Isso é segredo. Estudando. Ah, é? Está certo. Eu vou seguir aí o conselho bíblico de Provérbios 16, que diz assim que nós ficamos de boca fechada e quando Deus realizar na vontade dele, a gente espalha aqui embaixo. Está certo, acho que é justo. Em relação à paróquia de Itapira, há quanto tempo já que ela existe lá, Dom Pedro? A paróquia de Itapira, ela existe desde a criação em decreto, em agosto desse ano, dez anos. Dez anos. Dez anos. Entendi. E nós temos lá, em dez anos, começamos a primeira missa que eu resenho em Itapira, Paulo. Essa história eu conheço e é curioso. Eu cheguei à cidade, já era professor e comecei a me apresentar como padre da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Fiz uma panfletagem no bairro e marquei, ó, tal dia a missa em tal lugar lá na Avenida Mário Covas, debaixo do pé de árvore, identifiquei a árvore. Chegou o dia marcado e a hora marcada e não apareceu ninguém. Mas eu rezei a missa mesmo assim. Acho que passava a gente e falava, aquele padre é meio doido, né? Rezando sozinho. Mas rezei, rezei a missa. Pedi paz à Itapira, pedi paz à região. A segunda missa, eu fiz a panfletagem de novo e aí já tinha vinte e três pessoas e aí nós não paramos mais. Eu comecei a celebrar as missas nas casas, depois comprei o terreno onde é a paróquia, construímos a paróquia, erguemos uma obra social que é uma escola de caridade, onde nós damos formação profissional para jovens que saem da nossa escola com carteira profissional assinada, né? É um projeto diferente da Guarda Mirim, do Jovem em Ação. Nós damos a formação e depois colocamos o jovem no mercado de trabalho. Com carteira assinada, com empresários que são nossos amigos em Itapira e fora de Itapira também. Quantos jovens hoje estão sendo atendidos? Olha, agora, esse ano já teve a formatura e nós recomeçaremos em agosto, né? Vamos dar um descanso, a gente sempre faz isso. Mas começamos com 62, alguns encaminhamos depois para outras instituições de estudos, mas nós conseguimos terminar dos 62 com 12 alunos e oito já estão trabalhando. Quer dizer, um trabalho que está dando certo, né? É difícil, é muito custoso, mas o sucesso também é gratificante. Só para, acho que tem gente que não conhece, né? A paróquia hoje em Itapira, qual o endereço dela? A paróquia é a Paróquia Divino Espírito Santo. Ela fica no bairro Storlu, que é um bairro consideravelmente novo em Itapira, mas já é enorme, é uma cidade. A cidade fica na rua Marcelo Avancini, número 215. Para quem não conhece Itapira, seguindo a rodovia até Itapira, né? Quem geralmente segue para o Circuito das Águas, é aquele último bairro saindo de Itapira, né? Isso, passando aquele barracão onde era a Teca. A Teca ali, né? Já vê o bairro. Já vê o bairro, só para todo mundo se situar também aonde fica, né? Para a gente até encerrar esse bloco aqui, Dom Pedro, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí, assim, de todo o trabalho que já é desenvolvido pela igreja, a participação. Qualquer pessoa interessada em querer conhecer a doutrina da igreja, quer dizer, pode participar de qualquer celebração. A doutrina é substancialmente a doutrina católica. Nós não inventamos doutrina, preservamos as doutrinas católicas. A maneira como a gente acolhe, a maneira como a gente demonstra paciência, a maneira como você vive a palavra de Deus, é que atrai, conquista e traz para o Cristo. A paróquia está aberta, não só para as pessoas irem lá rezar, participar da missa, grupo de oração, estudo bíblico, estudo teológico, mas principalmente para ir lá tomar um café com o bispo. Está certo. Confira a última parte dessa entrevista aqui no Direto ao Ponto da TV, o Impacto.